3 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 15 15 15 15 16 19 19 19 20 20 20 20 22 23 24 25 25 25 26 25 26 26 27 28 Então, eu aproveitei esse CD, eu tive o apoio lá de Belém, a produção do Nath Figueiredo, que é um grande empresário lá de Belém, e que lhe dá essa força para cantores, com bandas que estão surgindo, ou cantores também, que já ativem no mercado há muito tempo, lhe dá sempre essa força. Então, ele nos convidou para fazer essa parceria, e como eu estava gravando esse CD, com o apoio dele, ele deu essa sugestão, bora fazer uma música compositora aqui de Belém. E ele me apresentou o Alan Carvalho, e uma grata surpresa para mim, porque me identifiquei muito, gostei muito do trabalho dele, e estou com três músicas, tanto que eu coloquei três músicas no CD, né? Do Alan Carvalho? Do Alan Carvalho. Certo. E você pode dar uma palhinha dessas músicas para a gente? Vai ser, tem a Vai, tem o Choro Fulô e Sete Cordas. Então, o que a gente vai, Luiz? Bora, vai? Sete Cordas, né? Vai. Pô, não vai. Vai, Sete Cordas, qualquer uma está bem-vinda, muito bem-vinda. Vamos lá. E é? Acho que é Ré. Ré? Bora ver o tom aqui, peraí. Vamos ver o tom, vamos ver o tom. Vai que tu... Baixa aí. Bota o qual foi o Ré. É, B. É, é altão, ele está certo. Vai que tu não estivesse... Tá, o tom é muito alto, ficou alto. É Ré mesmo, vou falar aí. Vai que tu não estivesse aqui, e teu mundo começasse em mim, viajando de mochila por nevão, e teu beijo azul e jovem somente, espalhando o teu sorriso, um sonho sim, espalhando o teu segredo no quintal, e que eu fosse todo o teu agora. Vai que tu não estivesse aqui, mas eu fosse todo o teu bem, e que eu fosse todo o teu fim, e que eu fosse todo o teu fim. Parando o teu sorriso, um sonho sim, espalhando esse segredo num jornal, te deixando assim, sem jeito agora. Vou te buscar, no meio das flores eu vou te roguer, no meio das flores eu vou te roguer, no meio das flores eu vou te roguer. Eu vejo o bom e sem você. Linda a música. Essa é a música pra gente se apaixonar, não é, Leisha? Ah, essa música é uma delícia. Então, Aninha. E tem também alguma coisa de Zeca Baleiro, não é? A de Zeca é Noves Foras. Noves Foras. Luiz leva a Noves Foras. Leva? Vamos levar a Noves Foras pro povo ouvir? Sim, só o tom. Sim, só o tom. Tá? 10 B 10 B 10 B 10 C 10 C 10 C 10 C 10 C E se arrasasse o meu fim, e se arrasasse o meu fim, se atravessasse o meu fim, se atravessasse o meu fim. E se notasse a cara eu me escuto E a dor que tem tudo é mais claro Mais claro que a dor que está tudo Mais claro que a linda porta que vem E se o brilho for forte E se o forte for só Paris é Maceió Paris é Maceió É de Zeca Balena, linda demais Aí tem Choro Fulola de Belém Aí tem Sete Cordas também Também é do Adão Carvalho Aí tem presente Ah, tem presente também Vamos fazer presente Vamos fazer presente O presente do meu aniversário foi anteontem Vamos lá, Luiz Você me trouxe um brilhante Essa música presente, eu estou fazendo outra regravação dela Foi o primeiro CD E eu gravei de novo Você me trouxe um brilhante Um dia muito sol E muito mais carinho que essa tarde Meus dias de silêncio Meus silêncios lá Meus doces desampais Você me trouxe um brilhante 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 Porque eu me esperava Você trouxe a palavra E faltava em minha boca Amor é a rima Amor é a rima do abenço Você me trouxe um presente Água de chino e sal Pra me banhar de mar Me fazer mar Te deixe amor Te fazer sol Pra mim meu corpo E te salvar Por mim Você me trouxe um sol Brilho do teu desejo E me cumpriu de beijos E descobriu meus sonhos E despertou meu sonho E me acordou Pra vida Você me trouxe rosas Perfumosas e vermelhas Trouxe um brilhante E se esforço Ao você tem os filhos Livre e bolhado de chuva Bendito seja Bendito seja Ufuz Vendito 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 Que você me trouxe Vendito sejam Vendito Ao seu Veio sorrindo Livre e bolhado de chuva Bendito seja o seu lugar, bendito seja o meu Bendito, mamãe, que trouxe você Gente, esse show é pra ir com uma gatinha, com a sua esposa, sua namorada, sua amante, sua mulher, seu marido, né? Então é assim, é bem romântico. E aí me fala uma coisa, se as pessoas quiserem o CD, como é que faz? Ele tá vindo aqui, na Papo dos Sapatos Aqui na Papo dos Sapatos, aqui na Lagoa E também em Dom Locard, lá na Praia Grande, que é na porta da Praia Grande e na Livraria Poemes Certo, então vamos mudar o telefone aqui da Papos? Qual é o telefone aqui da Papos? É o 3303-9240 Qual é que eu não vi? 3303-9240 3303, muito bem E tem também, tem o Instagram da Papos também? É, Papos e Sapatos, tudo junto Papos e Sapatos, então vamos nessa Então Aninha, é 30 anos de carreira, paraense radicada no Maranhão Seu coração tá onde? Tá em São Luís ou tá em Belém? Falha, velho Né Luís? Não pode, Luís? Não pode mentir, não é isso? Isso, mas tá não, mais daqui do que lá Aqui do que lá 30 anos aqui 30 anos aqui E show, show de Ana Cláudia, me fala Eu fiz, o lançamento do CD foi no Teatro da Cidade, no dia 16 de outubro Nós participamos agora do festival de jazz Vamos mostrar aqui o CD, o Bons Ventos Certo Entendeu? Você fez o jazz em Ribamar Foi O que mais? Fui eu, Luís Júnior, fazendo violão, fazendo viola E Rui Mário, fazendo teclado e acordeon O Mauro Sérgio, fazendo contrabaixo acústico Luís Cláudio, fazendo na percussão E já no show do teatro, já foi outro Já também foi outro Outros músicos, também teve as participações, né? De compositores e de quem participou cantando comigo Lá no Teatro da Cidade, teve o Joy, que cantou também comigo, né? Que ele fez o CD Teve o Márcio Glan, que cantou vai Ele toca a guitarra Não, ele toca só a guitarra, ele é o guitarrista Teve a participação do Norlan E o outro guitarrista, Norlan Norlan e outro guitarrista, Jamilson Jamilson E Djalma Chaves, maravilhosa Muito bem, Djalma, amigo nosso Amigo nosso, querido E cantou comigo a música que nós fizemos, Paixão e Razão Bacana Também está no CD Eu conto a participação Tem Paixão e Razão aí, Luís? É, e tem Teve a Carol Cunha também, fazendo o Culelê A primeira música que nós fizemos, Canção e Alfa Foi com a participação especial de Carol também Que ela tocou o Culelê E Luís Júnior, eu quero frisar a presença de Luís Júnior O Luís Júnior, ele não participou do CD Entendeu? Foi outro violonista Mas ele abraçou o nosso projeto Entendeu? Assim, para o lançamento do CD Porque, por questão de agendas e tudo mais O Israel não foi participar desse trabalho com a gente Lançamento do show Lançamento desses outros shows E Luís Júnior carinhosamente Aceitou meu convite, entendeu? De fazer esse CD A gente acabou fazendo outros arranjos A verdade é essa A gente não seguiu a risca Como foi feito num CD lá Então é inédito, né? Você deu um trabalho É uma coisa, é estúdio, é outra coisa Legal Já num palco, já num teatro A gente já fez outra coisa Já mudou alguns arranjos, algumas músicas Me diz uma coisa Teve muita participação dos músicos em si Assim como lá no festival de jazz também Me diz uma coisa A participação geral mesmo dos músicos Na participação dos arranjos e tudo mais Certo E show em Belém, vai ter? Em Belém e até agora em dezembro, dia 16 Mas foi adiado pra 2017 Também por questão de agenda e tudo Não deu pra gente ir agora Tranquilo então Os músicos e tal não deu pra gente ir Certo E se as pessoas quiserem contratar o show de Luís Júnior Com a Ana Cláudia, como é que faz? Ah, é só entrar em contato com o nosso telefone Que é 812-23-24 98 98-812-23-24 Certo E pra encerrar Luís O que que você toca pra gente? Qual a música de trabalho desse CD? Existe alguma preferida? Existem outras músicas de outros cantores? Essa vai é uma música bem forte Que a gente colocou na rádio Quando eu participei do Chorinho e do Chorão A gente tem o Chorinho, né? O Choro Fulô Mas acho que a pesada mesmo é a Canção e Alva, né? Que é a primeira que a gente fez E tem o Sete Cosas É o Sete Cordas Sete Cordas, né? Sete Cordas nós já fizemos, não? Não Então vamos fazer Sete Cordas pra encerrar? Bora Lembra da letra? É, né? Ele vai te ajudar, ele vai te ajudar Ele vai te ajudar, vamos lá Lembra a nota da letra? Vai, ó Vai, ó Disponde Sete Cordas Pra me falarem os teus arpejos Do Sete Cordas O saltejo do som das vozes Com o instrumento de luz Na aurora dos meus desejos Pinto em mim as sete cores Pintar os sete artes Pintar os sete, as sete artes Sete pecados Sete lunes, sete lunes, sete novas Sete dias Sete dons, as sete maravilhas Mais teus acordes, mais teus sacramentos, mais sete virtudes dos meus momentos. Sete cidades, sede cabeças, sede pedigas e cruiza o fim. Mais teus acordes, mais teus sacramentos, mais teus sacramentos, mais teus sacramentos. Sete cidades, sede cabeças, sede cantilhas e cruiza o fim. Uou! Aninha, muito obrigado. Eu vou sair daqui nas nuvens, mais apaixonado. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, Luiz. Luiz, prazer enorme. Papos e sapatos, nossa patrocinadora, nosso cenário. Tamo junto. Cossita. Entendeu? Gente, muito obrigado. Valeu, o Propaganda agradece. E vamos ouvir mais esse CD, vamos curtir mais. E quem quiser o CD, novamente, vai ligar para 98... 8112-2324. 8112... 8324. Mas tem que botar o 9 antes, não é isso? É. 98112-2324. Papos e sapatos, a banca de revista lá do Reviver, da Praia Grande, né? E na livraria Poemes. Isso. E comigo também. Luiz, você quer falar alguma coisa? Não, só que é uma honra estar aqui cantando, tocando, né? Com essa grande cantora que tem uma história, né? Muita gente, infelizmente, a música aqui em São Luiz é tratada de uma forma não tão valorizada como deveria, né? Nós somos grandes artistas, a gente não precisa mais estar indo embora para São Paulo para poder ter um espaço, um lugar ao sol. Então, a Ana Cláudia faz parte de um seleto, de uma efervescência cultural, artística, que a voz dela é a voz de televisão. Com certeza. Afinadíssima. Então, para mim é uma honra estar aqui tocando com essa grande cantora brasileira. E uma particularidade, hein? A Ana me acorda todo dia. Tchau, tchau.